E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui estou eu para trazer o resultado do desafio da semana passada. Se você chegou agora aqui, é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com o desafio que a gente fez semana passada para você entender do que a gente está falando. E lembrando que eu estou com a mesma roupa da semana passada e agora vou fazer a pesagem, mostrar para vocês o resultado e em seguida volto para dar para vocês o meu parecer final, tá bom? Vamos lá? Então pessoal, já estou aqui com a minha balança devidamente colocada e eu vou fazer a pesagem e mostrar para vocês, tá? Só um minutinho. Ó, 97 e 300 gramas. Então pessoal, qual foi a conclusão que eu cheguei nesse desafio? Eu acho, independente de quanto eu perdi, vocês viram, vocês lembram do peso da semana passada, independente disso, eu acho que super vale a pena. Porque eu fiz o compromisso de fazer a caminhada de uma hora durante esses sete dias, não consegui cumprir essa meta aí, só mesmo tomei o preparado que a gente fez com o vinagre de maçã e o que que acontece, pessoal? Eu não sei, eu não sei o que acontece, todo mundo resolveu fazer aniversário em fevereiro e o que é pior, o que é pior não, o que é melhor, gente? Desculpa aí, me convidar. Então, eu posso dizer que mediante tanta extravagância gastronômica que eu fiz nesses sete dias, super valeu a pena. Porque eu acredito que se eu não estivesse tomando isso daí, era para eu ter engordado e não perdido, mesmo que pouco. E sete dias, vamos combinar que foi um desafio muito curto. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a respeito de todos os benefícios do vinagre de maçã que eu falei, eu vou continuar tomando, vou tomar aí por uns 30 dias e se eu perceber alguma melhora, mesmo que não seja no peso, eu volto para compartilhar com vocês. Então, se você quer fazer, quer tentar fazer para a saúde ou até mesmo para perder peso e você conseguir dar uma controladinha na boca, coisa que eu não consegui, acho super viável, acho que valeu muito a pena. Então, não posso dizer que é mito, viu, gente? É verdade, tá bom? E se você gostou desse vídeo, gostou do resultado, deixe seu like, compartilha e se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, se inscreva, ativa o sininho de notificações para não ficar fora, para ser notificado quando tiver vídeo novo, tá bom? Então, conto com vocês, é isso. E não perca os próximos vídeos que vai vir de novo com as receitinhas deliciosas, tá bom, gente? E se tiver algum outro desafio, se vocês quiserem propor, não vem com coisa difícil demais não, gente, eu proponho que vocês deixem lá no comentário. De repente, a gente pode estar fazendo junto, tá bom? Então, é isso, pessoal. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.